Abriu! Abriu! Os dois juntos, não vai dar. Vamos junto, tá? Não, eu tenho que... Você tem que passar uma menina. Passa... Calma, não. Eu vou fechar aqui a porta pra gente. Ando um pouquinho pra frente. Ando um pouquinho. Fecha a porta. Vamos fechar? Pronto. Deixa a porta aberta. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu nunca fiz nada disso, gente. Nos primeiros encontros. Nem foi encontro. Como foi encontro? A gente não se conhecia. Aí, de repente, encontro... Quer mais encontro que isso? Antenor. Antenor sou eu. Vem cá. Isso. Vem cá. Você trouxe um preservativo? 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 Não. Não? Eu não tinha nem rumo na vida. Quanto mais preservativo. Que? Brincadeira. Eu tenho aqui. Você tem? Sempre é venida. Ah, é? É. Nunca faço nada no primeiro encontro. Olha. Foi brincadeira. Nunca é uma palavra... Tem que tomar cuidado perigosão. É. Eu vou aqui pra você. Esquece isso. Eu cuido disso. Você cuido? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deixa. Deixa. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É isso, meu querido. Eu fiz o que eu pude. Mas eu não posso levar a Fernanda à força comigo pra São Paulo. Ah, sim, mãe. Mas obrigado. Obrigado mesmo assim por você ter vindo. Eu acredito que sem dinheiro ela volte rápido pra casa. Não. E eu tenho mesmo que voltar amanhã porque seu pai já tá voltando de viagem. Mas qualquer problema você me avisa que eu volto pra cá. Tá bom. Ai, você deve tá tonto com tudo isso, não é? Tô. Tô, mãe. Eu... Não sei. Parece que eu... Levei uma pancada na cabeça. Sabe? De repente, de uma hora pra outra, minha vida virou de cabeça pra baixo. Fred, olha, se você quiser, eu posso conversar com a Camila. Ah, não precisa. Eu já me desculpei com ela. Eu acho que ela... Que ela entendeu. Só que... Eu fiz isso um pouco tarde demais. Vi τα que ficar alguma coisa tem... Até mais.